Olá, aqui é a Flávia Flores do Quimioterapia e Beleza, e hoje eu tenho dois convidados muito especiais, Dr. João Bosco e a Dra. Juliana Francisco. Doutora, conta um pouquinho sobre o seu trabalho. Oi, Flávia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou mastologista, especialista em imagem mamária e atualmente membro do comitê técnico do Instituto Avon. Então, trabalho bastante com a parte de diagnóstico precoce, câncer de mama e as ações como o Giro pela Vida, esse ano. Que tá lindo, né? Dr. João Bosco, e você? Eu tenho duas funções muito prazerosas e muito diferentes nesse momento, né? Já tem aí uns 20 anos que eu trabalho com saúde pública na Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde eu coordeno um trabalho de políticas públicas, tentativa, num país de terceiro mundo, com população pobre no SUS, em rastreamento e tratamento de câncer de mama. Agora, eu estou presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de São Paulo, quer dizer, eu tô coordenando as ações da Sociedade Brasileira de Mama no nosso estado, o que eu acho que é uma função que muito me honra e é muito importante pra questão do câncer de mama no nosso estado. Doutor, e qual a importância do papel do ginecologista no diagnóstico precoce, uma vez que a paciente vai todos os anos lá e vê o seu médico? Qual é o problema no Brasil? Quando você vai pra Canadá, quem faz rastreamento é o médico de família. Quando você vai pro Japão, médico de família. Quando você vai pra Inglaterra, existe um médico de quarteirão, né? Então, você mora num determinado bairro, naquele quarteirão que tem 250 famílias, aquelas 250 famílias tem um médico que cuida delas. Isso muda muito a situação do rastreamento. No Brasil, a coisa é totalmente desmobilizada nesse setor. Primeiro que só o ginecologista é muito pouco. Nós não temos ginecologista suficiente num país continental como o nosso pra procurar câncer de mama em toda a população. E o outro problema é qualificar esse ginecologista pra fazer isso. Porque nem sempre ele está pronto pra buscar um tumor inicial. O ginecologista, bem qualificado, bem treinado, bem habilitado, ele poderia achar tumores muito próximos do ideal. Alguns países da Europa, entre eles a Suíça hoje, está diminuindo muito os programas de rastreamento. A partir do momento que nós temos uma mulher muito educada e que está ciente, está empoderada, essa é a palavra que o Brasil gosta hoje, da importância dela buscar o direito dela na saúde da mama, e um médico que está muito qualificado em procurar nódulos próximos de 1,5 centímetro. O médico ginecologista, bem treinado, poderia estar fazendo esse papel hoje. Mas eu ainda acho que nós temos que envolver médicos de família, geriatras, outros médicos. Nós somos um país com uma população enorme de mulheres e nós temos um retrato muito sério de diagnóstico tardio. Como é que acontece o diagnóstico nos outros países, nos países mais desenvolvidos? Por exemplo, por que nós temos que ter este outubro rosa com uma importância tão grande aqui no Brasil? Porque a grande maioria da população não sabe da importância que ela tem com relação à saúde da sua mama. Então eu acho que nós já passamos do momento de ficar simplesmente discutindo mamografia. Nós temos que dar um passo à frente que é educar a mulher para ela saber do seu direito. Quando ela sabe que ela tem uma mama, quando ela sabe que essa mama merece cuidado, quando ela sabe que essa mama não cuidada pode dar a ela uma doença cujo diagnóstico tardio a mata, nós temos uma consciência de saúde que hoje a grande maioria das populações pobres do nosso país não tem. Por que nós temos uma grande diferença entre aquilo que é praticado na saúde privada daquilo que é praticado na saúde pública? Porque quem tem saúde privada tem um bom nível sociocultural. Então é a mulher que tem um plano de saúde, que todo ano sabe que tem que fazer papanicoló e mamografia, e que tem um médico que provavelmente também é melhor qualificado, porque ele trabalhando numa medicina não pública, ele se dedica um pouco mais para trazer aquela paciente para ele. Por que a paciente da saúde pública tem resultados muito ruins? Primeiro que ela não está qualificada socioculturalmente para entender a importância da mama. E segundo que o médico que atende mal remunerado, num serviço público calamitoso que é a saúde pública hoje no país. Então nós temos um resultado que é vergonhoso, que são duas medicinas. A medicina da mulher diferenciada e a medicina que é praticada com a mulher no SUS. Sim, no mesmo país a gente já tem essa desigualdade, né? E doutora Juliana, qual é a importância da qualidade do exame de imagem? Isso é uma questão muito importante, porque a mamografia é o método mais eficaz para a detecção precoce do câncer de mama. E a gente sabe que exames com alto padrão de qualidade, ele é capaz de detectar lesões pequenas, abaixo de milímetros, né? Abaixo de um centímetro, em 85% até 90% dos casos. E outra questão importante é que a diferença radiológica, né? Da mama normal, da mama sem doença, e do tecido doente é muito tênue. Então só um exame com alta qualidade vai conseguir avaliar essa diferença entre eles. E a gente tem esse exame de alta qualidade aqui no Brasil? Temos, porém, o que acontece? Nós temos um programa nacional de qualidade em mamografia, que é feito pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, Anvisa e até pelo Inca, né? E ele dá um selo de certificado de qualidade em mamografia. Porém, aqui no país, de todas as clínicas, incluindo o SUS, incluindo clínica privada, somente 10% tem esse selo. Então, dessas que se inscrevem, só um terço consegue passar pela primeira fase. É importante que esse selo seja obrigatório. Com certeza. E isso é uma briga, né? Uma luta de há um tempo. Em 2006, o Inca percebeu que os exames que chegavam até ele, tanto SUS e privado, só 60% não tinham qualidade, né? Então, aí o que eles decidiram? O Inca, com o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Anvisa, com o patrocínio financeiro do Instituto Avon, eles fizeram um projeto piloto, que foi o início do Programa Nacional de Qualidade de Mamografia, para avaliar realmente onde estavam as falhas e organizar parâmetros para conseguir avaliar esses centros de qualidade. Isso já melhorou bastante, porém, acho que ele tem que se tornar obrigatório. E quais os riscos decorrentes de um exame de imagem pouco assertivo? E quais os erros mais comuns e como evitá-los? O grande risco é, quando o médico pega um exame, que ele vê que a qualidade não é boa, o que ele faz na maioria das vezes? Ele solicita uma nova mamografia para aquela mulher, de uma outra clínica, para realmente conseguir uma boa avaliação. E isso, muitas vezes, por ser um exame que tem radiação, não é muito aconselhado. E em alguns casos, a baixa qualidade do exame, o que acontece? Essa taxa de detecção precoce, ela cai para 60%. De 90% de alta qualidade, a gente vai para 60%. Em muitos casos, o que acontece? Aumenta o número de falsos negativos. O que ele quer dizer? Que o exame que você tem como um laudo, uma impressão diagnóstica normal, mas aquela mulher já tem uma lesão suspeita, que não foi detectada, que vai acabar atrasando o diagnóstico precoce dessa mulher, diagnosticando em uma fase bem tardia, causando grandes problemas para a sua saúde. Verdade. Eu fiz a mamografia, eu tinha um carocinho, na mamografia não apareceu a malignidade do meu tumor, e eu fiquei em observação alguns meses, e eu poderia ter sido tratada antes. E esse é um dos erros, que igual você perguntou, às vezes a mama densa, que pode ocultar algumas lesões pela mamografia, a gente pode orientar a realização do ultrassom em conjunto com a mamografia, para melhorar a taxa de detecção. A gente tem que sempre avaliar o posicionamento mamográfico na hora da mulher e realizar a mamografia, a posição da mama pelo técnico de radiologia, a interpretação de uma lesão suspeita, a percepção do exame, tudo isso são parâmetros que a gente tem que avaliar a qualidade do exame. Doutor, qual o papel do médico no apoio aos pacientes e no incentivo à busca do diagnóstico? Se você me permite, eu vou inverter a pergunta. A gente tem um problema no Brasil de querer que as questões sejam resolvidas no ponto final. Então, a paciente tem que estar educada. Qual é o nosso grande problema? Vou citar aqui para você, por exemplo, o estado do Maranhão. Todos nós sabemos que é um dos estados com marcadores de mortalidade infantil, mortalidade materna, câncer avançado, porque é uma saúde pública abandonada há décadas. apenas 7 em 100 mulheres acima de 50 anos que deveriam estar fazendo mamografia anualmente ou se quiser fazer no programa do SUS a cada 2 anos, apenas 7 em 100 estão fazendo. Aí vamos pensar, não, o ginecologista não pediu, ou o estado não está oferecendo a mamografia. Quando você vai ver a questão, não é nenhum nem outro. A questão é uma mulher subeducada, uma mulher que não está recebendo a informação de que isto é importante. Quando você vai para a região sul e sudeste, a cobertura mamográfica não é melhor apenas porque o estado oferece, mas também porque são mulheres mais educadas em estados que têm índice de educação mais alto. Então, a questão básica, juntando aquilo que eu tinha dito antes, que é o papel do ginecologista achando nódulo logo no começo. A questão que a doutora Juliana colocou de um mamógrafo que faça exames qualificados e que veja as lesões incipientes, não adianta nada se eu não tiver uma mulher que chegue ao mamógrafo e que chegue ao médico. Aí nós chegamos no grande problema do Brasil, que é a falta de um rastreamento organizado, com busca ativa, para essa população que não vai mudar de cultura. Nós nunca seremos uma Grã-Bretanha, onde as mulheres, na data do seu aniversário, pegam o telefone e ligam para o serviço público, por favor, ninguém me mandou o telegrama, ninguém me ligou, não está na hora de eu fazer a minha mamografia? Não, aqui nós temos que buscar a dona Maria, lá na periferia, lá na favela, que tem problemas sociais, problemas familiares que a impedem de chegar no posto de saúde, que está mal estruturado, que não a recebe da forma adequada e que talvez não tenha também uma mamografia disponível naquele momento. Então é uma grande corrente que tem que ser resolvida. E tudo isso começa com a educação, porque a mulher educada vai brigar por isso. Verdade, eu acho muito válida a importância desse Outubro Rosa, que a gente pinta os monumentos de cor de rosa, as ruas de cor de rosa, todo mundo se veste de rosa, para incentivar as mulheres a se cuidarem, a irem procurar o mastologista. E eu acho que isso, o Outubro Rosa ajuda bastante. Também ajudar na questão da qualidade, porque além da gente sempre valorizar para a mulher ir em busca da mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano, não adianta só ela ir realizar a mamografia. Ela tem que procurar estabelecimentos e ir atrás de qualidade. Então buscar estabelecimentos que tenham selo de certificado de qualidade do Colégio Brasileiro de Radiologia, para realmente falar, fiz meu exame, estou tranquila com o seu resultado. E isso, o Instituto Avon sempre apoia essa parte da qualidade de imagem. Participou do projeto piloto e participa hoje apoiando vários projetos para capacitação e reciclagem de profissionais que mexem com a imagem mamária, como os técnicos em radiologia, e os médicos que vão realizar o laudo. Então isso é muito importante. A mulher ir atrás dos seus direitos e também ir atrás de locais que tenham qualidade para realizar o seu exame. E na opinião médica de vocês, qual o papel da família durante o tratamento? E o que ajuda e o que atrapalha? A família é muito importante, porque quando a mulher recebe o diagnóstico, para ela parece que é o fim, acabou tudo. Então acho que assim, a família tem a função de apoiá-la, de buscar informações sobre tudo que ela vai passar, para sempre estar preparado assim, um passo sempre à frente de tudo que vai acontecer. Porque o tratamento não é fácil, pensar na quimioterapia, pensar na autoestima daquela mulher, porque, ah, vou perder meu cabelo. Muitas pessoas falam, ah, é besteira. Não, não é. Mexe com toda a imagem dela. Então sempre apoiá-la em busca que seja, ah, vamos, eu conheço uma maquiadora, vou levar antes que você perca a sua sobrancelha, por exemplo, que a maioria se importa por causa do desenho do rosto. Vamos lá que a gente te ajuda para ela te ensinar como fazer, como você fazer uma maquiagem, para ela se maquiar todo dia, para sair bonita e se sentir bem. Porque a gente percebe que quando a mulher está forte, tem uma estrutura familiar por trás, até amigos, tudo, e ela encara melhor o tratamento, ela tem um tratamento muito melhor e responde muito melhor a ele. Doutor, você acha que uma paciente com autoestima elevada, ela vai mais longe? Sem dúvida, sem dúvida. Eu bato isso muito com os pacientes. Primeiro, tentar fazer o diagnóstico, onde é que a imunidade dela baixou a guarda, né? É muito comum quando você pergunta para o paciente, a hora que você faz toda a proposta de tratamento, aí eu digo para ela, você precisa de encarar isso de uma forma positiva, porque eu garanto que eu vou resolver o seu problema de agora. Mas por que você permitiu que esse tumor veio? E ela sempre entende onde é que a coisa pegou. Então é muito comum nas pacientes idosas, uma perda do parceiro, a perda de um filho, né? Nesse momento que nós temos esse caos de acidente, de drogas. Então isso é uma coisa muito, hoje, cientificamente tratada. Tem uma revista que eu gosto, que é a Psycho Neuroimmunology, que justamente aborda esse aspecto, como a sua cabeça pode comandar a sua imunidade, né? De vez em quando eu brinco, essa paciente tem síndrome de Hardy, lembra do desenho animado? Ó a vida, ó a dor, né? Você tem que pegar aquela paciente, já mandá-la para a psicóloga, para dar uma levantada no astral, porque fica muito difícil você trabalhar um paciente num momento duro desse, é duro, né? A mama é a expressão feminina, né? A paciente pode tirar o útero, que ela não vai ficar triste, porque o útero está escondido. A mama é a identidade da mulher, né? Ah, mas não vai tirar mais a mama, não importa, ela vai ser amputada. Existe uma ideia de que aquela mama está doente, mesmo que você vai tirar um pedaço. Tem a questão da quimioterapia, como a doutora Juliana, que é devastadora do ponto de vista cosmetológico. A família é fundamental, o parceiro é fundamental, a estrutura afetiva em torno dessa paciente é fundamental para que ela suporte passar por esse momento. Eu acho que se reconhecer no espelho faz toda a diferença durante o tratamento. Usar uma peruca, um lenço, fazer uma maquiagem, um amigo maquiador nessas horas também ajuda bastante. E mais algum recadinho que vocês querem dar para as mulheres diagnosticadas agora? Como Sociedade Brasileira de Mastrologia, eu gostaria de reforçar a nossa posição, né? Nesse momento que a gente está vivendo um caos político e econômico no país, a gente sabe muito bem que tem muito dinheiro para a saúde que não está sendo direcionada, firmar a posição da Sociedade Brasileira de Mastrologia de que o rastreamento deve começar aos 40 anos. 19% de câncer não é diagnosticado quando não se rastreia dos 40 aos 50. Então, essa é uma questão que eu até concordo com as políticas públicas, fizemos um avanço quando se fixou uma idade pelo Ministério da Saúde de rastrear dos 50 aos 70. Não tinha isso antes. Mas vamos continuar batendo a tecla no município de Jundiaí, no município de Curitiba, no município de Santa Maria, no município de Marília, as prefeituras estão rastreando de 40 a 70 anos, diferentemente daquilo que o Ministério da Saúde, e isso salva vidas. A questão econômica para a saúde não tem discussão. Tem muito dinheiro e as mulheres merecem e é uma doença mortal. Eu concordo com o que o Dr. Bosco falou. A mulher tem que ser educada, buscar seus direitos, saber que ela tem o direito à mamografia, lutar para ser realizada a partir dos 40 anos, uma vez por ano, e buscar locais de qualidade para realizar esses exames. Sempre em qualquer alteração, procurar o profissional de saúde para orientá-la e sempre cuidar da sua autoestima, a família sempre por trás, sempre estar bonita para ser diagnosticada, ter o tratamento e a autoestima para ajudá-la a encarar muito bem essa doença. Valiosíssimas essas informações. Muito obrigada, Dr. João Bosco. Muito obrigada, Dr. Juliana. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.